Tem quatro processos, 48.500, 41.86, 2012 e 11. Solicitação da empresa Eletro Góes S.A. de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 6 de 1993, firmado entre a União e a concessionária. Diretor relator, doutor André Peptoni. Está acelerado, nós estamos aqui com um coro de três diretores, só lembrando que agora temos dois diretores indicados. E rogamos aí ao Poder Legislativo que aprecie com a celeridade desejável os nomes indicados pelo Executivo para que venham agregar esforço aqui nesse colegiado. Bom, senhores diretores, aqui é o caso da Eletro Góes. Tratei disso há duas pautas atrás, se os senhores se lembram bem. Então, nós temos três pontos aqui, relativo à instrução do processo. Primeiro, um diz respeito à questão de precificar as exigências ambientais do IBAMA. O segundo, a discussão sobre a quantidade de energia, megawatts horas, que foi considerada no cálculo do preço da tarifa de energia. E esses dois pontos, devido a exigir mais aprofundamento, junto à própria procuradoria e à própria área técnica, eu vou deixar a deliberação dessas duas questões sobre o Estado. Não vou trazer para o colegiado agora. E o que eu trago ao colegiado agora é apenas a questão da tarifa de uso do fio e de conexão do fio, onde, diante das oitivas aqui da pesquisa que fiz, das diligências que fizemos junto às áreas técnicas, temos a clareza que, de fato, quando aquele valor que foi estabelecido em 2004, não considerava o valor do fio, nem o custo de conexão, nem o custo da tarifa de uso do sistema do fio. Então, a proposta é analisar apenas esse ponto e, diante da pós-análise, encaminhar o processo para a SRD, a regulação da distribuição, já conversei com o superintendente, para que promova o cálculo, atuando junto com as superintendências que entender necessário. Esse aqui é o resumo do relatório. Procuradoria. A procuradoria já tinha se manifestado na primeira ocasião que esse processo veio à palma, destacando o resumo do parecer 52 de 2013, que, essencialmente, em relação a esses três pontos, não encontrava fundamento, naquela primeira análise, para o reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento nesse recálculo dos custos, a partir da quantidade dos megawatt de horas, e também em relação aos custos ambientais, que entendemos no risco ordinário, mas também destacamos que era necessário uma análise técnica por parte da SRD, para que fosse contemplado os custos de conexão e de uso do sistema de distribuição, porque isso não... era no momento em que essa usina foi desenhada no sistema isolado, e não no sistema interligado, como ela posteriormente acabou sendo operada, e por isso nos opinamos para que o processo fosse examinado pela SRD nesse particular. Bom, trata-se da análise, então, do peito da Eletrogóis, de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 693, firmado com a União. Então, como já apontei, relativamente aos pedidos de correção das bases utilizadas no cálculo do preço da energia comercializada com a Serom, e de incorporação ao preço dos custos ambientais impostos pelo Ibama, entende-se que o assunto deve ser mais detidamente apreciado com as áreas técnicas e com a Procuradoria da ANEL. E tais pleitos não são, portanto, objeto desta análise, que devendo, após a conclusão da instrução, ser submetido à deliberação da diretoria. Nós vamos nos deter aqui ao pedido de incorporação no preço dos encargos legais posteriores à licitação, tais como a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de conexão ao sistema de distribuição. A SRE manifestou-se contrário também a essa questão, sob o argumento de que a tarifa estabelecida no despacho 473, de julho de 2001, e aceita pela Eletrogóis, já era suficiente para manter o equilíbrio do contrato, incluindo os custos de TURG e CCD. A SRE apontou na nota técnica que, pela carta nº 1023 da Eletrogóis, de 23 de outubro de 2010, a empresa informou ter admitido, atendendo a Serom, aplicar como tarifa o valor normativo VN estabelecido pela ANEL na resolução 233, de 1999, acrescido da tarifa de transporte. Com base, então, na informação, a SRE observou que o valor acordado após a mediação de R$ 72,38 por MWh foi muito próximo ao VN estabelecido na resolução 22, de 1º de fevereiro de 2001, que era R$ 72,35 por MWh. Além disso, se fossem somados os custos de TURG e CCD, referidos na resolução 286, de 1º de outubro de 1999, que foi a primeira resolução do VN, o valor, então, seria os R$ 72,38, acrescido de TURG e CCD, que alcançaria R$ 78,39. Segundo a SRE, esse valor estaria coerente com o pleiteado pelo Eletrogóis por meio da carta R$ 1.221, de 21 de dezembro de 2000, na qual informou que R$ 78,00 por MWh, como valor de equilíbrio, entendimento ratificado pela carta R$ 10.523, de 23 de maio de 2001. Apesar disso, em 22 de setembro de 2004, a Eletrogóis assinou o contrato de compra e venda de energia com a Aceron, com a anuência da Eletrobras, cuja cláusula sétima estabeleceu o preço de referência de R$ 96,28 por MWh, base de agosto de 2003, e previsão de atualização pelo IGPM até a data planejada de entrada em operação comercial. Esse preço, contudo, é inferior ao valor definido no processo de mediação e constante do contrato de concessão de R$ 72,38 por MWh, que atualizado para a mesma base, em agosto de 2003, alcançaria R$ 102,50 por MWh. A respeito do contrato 93, em fevereiro de 2005, a Eletrogóis questionou o preço de referência, informando que houve redução de R$ 6,29 em relação aos R$ 72,38 definidos no segundo termo aditivo ao contrato de concessão. Em resposta a SRE e a SRG, pela nota técnica 19 de 2005, de 29 de dezembro, atestaram que, conforme informação da Aceron, o valor de R$ 96,28 por MWh resultou de negociação comercial ocorrida em 2003 entre a distribuidora, a Eletrogóis e a Eletrobrás, que visou principalmente a moticidade tarifária. Ressalta-se que o contrato SERON 93, ele foi aprovado, o contrato de compra e venda entre a SERON e a Eletrogóis foi aprovado pela Superintendência de Mercado a 100 por meio do despacho 2.392, de julho de 2009, e o valor de R$ 96,28 por MWh, atualizado nos termos do contrato, vem sendo considerado nas tarifas da SERON, observado o limite de repasse definido com base no artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, e no artigo 11 do Decreto nº 7.246, de 2010. A Procuradoria, por sua vez, recomendou seu provimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto nº 7.246, de 2010, transcrito a seguir, se fosse comprovado pelas áreas técnicas da ANEL que tais custos não estavam contemplados no preço de energia objeto do acordo entre as partes realizadas em 2001. E, segundo o parecer, 52 da Procuradoria, assim dispõe, que a empresa relata que, à época da assinatura de seu contrato de concessão, em 1993, a TURG e a CCD não existiam, e que a sua criação impactou a equação econômica-financeira do contrato. Independente da discussão sobre a persistência de uma cláusula econômica-financeira em um contrato dessa natureza, é preciso ter em vista que não é a assinatura do contrato de concessão um marco adequado para análise do tema, mas a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão, o que se deu no ano de 2001. É que, nessa ocasião, dizia a Procuradoria, a Eletrogois concordou em receber um preço determinado pela energia gerada pela usina de Rondon 2, preço esse que deveria fazer frente a todas as despesas do agente, com a geração do insumo, inclusive tributos em cargos legais, eventualmente existentes. Não há dúvidas sobre a existência de encargos de uso de conexão no sistema de distribuição à época da assinatura do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, que foi em 2001. Apesar disso, deve-se levar em consideração que a área concedida a Eletrogois para a exploração da atividade de geração situava-se no sistema isolado. A obrigação de firmar contrato de uso de conexão ao sistema de distribuição e pagar os respectivos encargos é detida tanto por geradores situados no sistema interligado nacional quanto aqueles situados nos sistemas isolados. Na prática, todavia, poucas empresas de geração cujas as usinas se situavam nos sistemas isolados e que foram posteriormente interligadas ao sistema interligado nacional consideraram semelhantes custos no seu contrato. No caso em tela, a Eletrogois ainda não possuía usina em operação comercial à época da interligação do Estado de Rondônia ao sistema interligado nacional e conclui a Procuradoria, ocorre que o contrato de concessão e seus aditivos, inclusive todas as exposições relacionadas ao preço da energia foram acordados quando a área concedida se situava no sistema isolado. Resta saber, portanto, se a Eletrogois precificou o uso da rede no contrato. Ao analisar esse ponto, a SRD afirmou que, com base nas informações que se encontram no presente processo prestadas por diferentes agentes dentro do âmbito da atuação da SRD, não é possível afirmar de forma inequívoca que o preço da energia elétrica proveniente da OHR Rondon 2, objeto de acordo entre as partes desde 2001, contemplava custos com o encargo de uso do sistema de conexão contemplava custos com o encargo de uso e de conexão ao sistema. Observa-se que na nota técnica 72-2001 da SRE, explicitou as premissas utilizadas na composição do valor de R$ 72,38 por MWh, constante do despacho 473-2001, que homologou o acordo. E transcreve-se aqui as premissas desse documento. Então, segundo a análise da SRE, para a definição da tarifa indicativa hora apresentada, foi utilizado o método de cálculo do valor presente líquido, VPL, no fluxo financeiro de 30 anos correspondente ao período de concessão do empreendimento, levando em conta alguns parâmetros. E aqui, senhores diretores, vou citar os parâmetros que foram levados em conta pela área técnica na ANEL na composição do valor da tarifa que resultou em R$ 72,38 por MWh em 2001. Então, vamos lá. Primeiro, para o cálculo da energia gerada anualmente, a partir dos cronogramas de operação apresentado pela EletroGrois, adotou-se um fator de carga de 70%, aplicado às potências instaladas para uma das três unidades geradoras a serem construídas, três unidades de 24,50 MWh. Por consequência, a geração anual resultante e considerada no fluxo de caixa em análise é na ordem de 450.702 MWh. Esse valor está sendo questionado também, mas não é isso que está em apreço nesse momento. É a questão do fator de carga de 70%. Então, com esse fator de carga, chegou-se a 450.702 MWh. depois considerou-se gastos anuais de R$ 1,8 milhão para a operação e manutenção dos sistemas em todo o período de concessão. Adotou-se para a depreciação uma taxa de 3,33% ao ano, tendo em vista que o prazo de concessão é de 30 anos. A RGR considerada, naquela época existia a RGR, foi de 3% aplicada sobre a receita oferida. A taxa de fiscalização adotada foi de 0,5% aplicada sobre a receita oferida. No cálculo da compensação financeira, utilizou-se taxa de 6,75% sobre a geração anual estimada, considerando a TAR, que é a tarifa atualizada de referência. Que o volume financeiro externo fornecido pela Eletrogóis monta em R$ 94,2 milhões, a ser amortizado em 10 anos com o início do pagamento a partir da operação da primeira máquina, ou seja, em maio de 2004, o que só veio de fato ocorrer em 2011, se não me engano, carência de 2 anos. Capital próprio aportado foi de R$ 52,583,300. Os juros do financiamento da ordem de R$ 22,608,000, relativos ao período de carência de 2 anos e foram incorporados ao principal, portanto amortizados também em 10 anos. E a remuneração per capita do capital próprio para o período de construção foi estimada a uma taxa de 12% ao ano. Concluindo, informamos que a tarifa indicativa para a geração da energia elétrica da usina hidrelétrica Rondon 2 é de R$ 72,38,00 per megawatt-hora. Verifica-se que os custos referentes à conexão e ao uso da rede de transmissão ou distribuição não foram considerados no cálculo da tarifa constante do despacho 473,00 de 2001. reforça esse entendimento o ofício encaminhado pela SRE de número 149,00 de 2002 mediante o qual a área técnica informa a Seron que o preço aplicável na composição de energia elétrica bem como na atualização até a data de início da operação comercial da usina hidrelétrica de Rondon 2 entre a vendedora eletrogóis e a compradora Seron constam da cláusula quinta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 6 que a NEL repassará os custos de compra de energia elétrica da vendedora eletrogóis para a tarifa da Seron após a entrada na operação de Rondon 2 na data de seu reajuste tarifário conforme a aplicação da fórmula acima constante do segundo termo aditivo ao contrato de concessão pontua a SRE cabe salientar que o preço fixado de R$ 72,38 estabelecido no despacho 473,00 de 2001 não estão incluídos os custos de conexão e transmissão da futura interligação do sistema elétrico de Rondon ao sistema sul-sudeste e centro-oeste então se havia dúvida esse esse ofício encaminhado pela SRE a Seron ele então elimina qualquer dúvida assim conclui a SRE os custos de conexão e transmissão com a fatura com a futura interligação ao sistema elétrico de Rondon com o sistema sul-sudeste o sistema interligado nacional quando acontecer deverão ser analisados pela área técnica competente da agência agora isso deu trabalho porque o processo dos autos é antigo tem muitos documentos trocados e uma informação importante como essa ela meio que se perde nos próprios autos diante disso entende-se que conforme recomendado pela procuradoria deve-se aplicar ao caso parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246 de 2010 para considerar os custos de conexão e uso dos sistemas elétricos impostos a eletrogóis no cálculo do custo total de geração após apurado pela SRD e que deverão ser objeto de aditivo ao contrato e aqui nós temos dois contratos um de concessão de compra e venda de energia que é o contrato de compra e venda de energia não faz sentido mexer no contrato de concessão bom passo a leitura do dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00 41.86 2012 11 voto por sobrestar a análise da solicitação da eletrogóis de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 693 firmado entre a União e a concessionária relativamente a correção da base utilizada no cálculo do preço de energia comercializada com a Ceron e a incorporação do preço dos custos ambientais impostos pelo Ibama deferir o pleito para considerar os custos de conexão e uso do sistema elétrico impostos a eletrogóis no cálculo do custo total de geração nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246 de 2002 e por fim determinar a SRD que em 30 dias há puros custos referidos no item B desde 2011 quando a usina entrou em operação e elabore aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica refletindo essa situação senhoras diretores sobre essa determinação refletir um pouquinho melhor aqui na fase de discussão porque o contrato de compra e venda ele é firmado entre a eletrogóis e a Ceron em que pese seja um contrato totalmente regulado então não adianta também a eletrogóis e a Ceron fazer um termo aditivo que a agência não aceite então tem que ver como que a gente acomoda isso aqui nem que a empresa faça com a interveniência da SRD para que nos próximos 30 dias esteja assinado e apresentado aqui a agência é o voto em discussão eu fiquei exatamente com essa dúvida que o doutor André já antecipou aqui no curso do relato dele porque de fato é um contrato bilateral entre Ceron e eletrogóis ainda que seja um preço regulado talvez aqui fosse o caso de sinalizar que esse valor desse custo ele seria reconhecido para fins de repasse a tarifa e orientar vamos dizer assim o sugerir enfim não sei qual é o termo mais apropriado que as partes lá reflita esse valor no contrato que é feito entre eles porque não cabe a Anel elaborar o aditivo porque é um contrato bilateral claro que a Anel vai ter que concordar com isso mas acho que é em uma etapa posterior então eu concordo talvez fosse uma veja a forma mais adequada de refletir a orientação aqui mas eu acho que realmente não seria o caso de elaborar o aditivo porque não é um contrato de concessão é um contrato de comercialização da energia então Romeu acho que você deu uma boa sugestão aqui na decisão a gente coloca que esse valor sinaliza que vai ser reconhecido por efeito de tarifa que a SRD calcule esse valor e que as empresas apresentem termo aditivo que reflita essa questão eu vou ajustar essa redação de forma a refletir essa disposição tem que ser homologado pela Anel tem que ser homologado é homologado inclusive que é pela SEM não é isso? é no caso não é parte relacionada mas interfere no preço já é interligado ok em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por sobrestar a análise da associação da Eletrogóis de estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 06-1993 firmada entre a União e a concessionária relativamente a correção das bases utilizadas no cálculo do preço de energia comercializada com a Seron e a incorporação ao preço dos custos ambientais impostos pelo Ibama decidiu por também deferir o pleito para considerar os custos de conexão de uso do sistema de elétrico e impostos da Eletrogóis no cálculo do custo total de geração nos termos do que dispõe o decreto 7.246-2010 e também determinará a SRD que em até 30 dias apure os custos referentes referidos no item B acima o custo desse transporte e que esse valor será então reconhecido para fins de repasse à tarifa portanto deve ser objeto aditivo ao contrato entre a Seron e a Eletrogróis para refletir esse valor próximo item e a Eletrogróis